O meu amor por Ti, meu Deus, não assemelha-se ao Teu amor por mim. E a minha fé ainda não é tão grande assim. Mas meu Senhor, eu creio que Tu és o Filho do Deus vivo. Por isso nada temo, sei que nada é impossível para Ti. Nada é impossível, eu sei que nada é impossível. Nada é impossível, para Deus nada é impossível. Nada é impossível, eu sei que nada é impossível. Nada é impossível, para Deus nada é impossível. Cegos podem enxergar, mundos começam a falar. Mortos voltam a viver e eu só tenho a confiar. Nada é impossível, eu sei que nada é impossível. Nada é impossível, para Deus nada é impossível. Que nada é impossível.